Dois dos suspeitos tem 24 e 30 anos de idade e os outros dois são irmãos de 21 e 22 anos. A polícia chegou até os irmãos após muitas denúncias de intensa movimentação do tráfico de drogas no local. O de 21 anos foi preso no quintal da casa dele. Já o irmão de 22 anos tentou fugir, pulou dois muros, mas foi alcançado pelos militares. Na casa deles foram apreendidas 155 pedras de craque. O suspeito de 24 anos também foi preso em casa em Barra de Itapemirim. A polícia encontrou buchas com substância similar à maconha na casa dele. O quarto suspeito também foi encontrado no bairro Barra de Itapemirim. O crime aconteceu em 11 de agosto no bairro Barra de Itapemirim. De posse de uma arma, os criminosos entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Foram agressivos. Um deles chegou até a agredir o proprietário da loja. E deram um prejuízo de cerca de R$ 60 mil. A ação foi conjunta entre as polícias civil, delegacia de polícia de Marataízes, delegacia de polícia de presidente Kennedy e guarda civil municipal. Além do assalto à joalheria, os dois irmãos foram autuados também pelo crime de tráfico e associação ao tráfico. Obrigado.